Muito bom dia para você que nos acompanha aí do outro lado da tela. Estamos aqui para o prêmio Melhores do Candangão 2021. Eu sou Alan Guilardi, assessor de comunicação da Federação de Futebol do Distrito Federal. Ao meu lado aqui o Márcio Coutinho, mais conhecido como Careca, né? Todos conhecem como Careca, o diretor de futebol, técnico de futebol da Federação também. Nós vamos aqui começar explicando para vocês um pouco de como foi o regulamento, como foi feito o regulamento dessa competição, desse prêmio, para que os atletas pudessem estar aqui hoje e receber o seu troféuzinho, a sua lembrança de melhor do Campeonato Candangão de 2021. Careca, você pode explicar para as pessoas, primeiro, bom dia, né? Se explica para as pessoas como foi feito esse... Bom dia a todos. Só explicando que cada treinador, cada jogo, o treinador adversário escolhia três da outra equipe. E assim foi sucessivamente, fomos fazendo a pontuação até que chegasse aos 11 melhores do Candangão 2021. Nesse ano também teve a pontuação de arbitragem, que foram duas bandeiras, dois assistentes, né? E um árbitro, né? Assim que fala, dois assistentes e um árbitro. Um árbitro e dois árbitros assistentes, é isso, né? Nosso presidente Marluxo está ali. E tem um jogador revelação do Candangão, acho que ele tem 18, 19 anos. 19 anos. 19 anos. Isso aí deixa por conta do nosso apresentador que ele vai passar direitinho. E o treinador, que também teve a sua pontuação, parece que foi até empate, mas... Teve um empate, mas aí a gente, por critério, a gente colocou... Com alguns critérios, foi escolhido o que daqui a pouco vocês vão ver aqui. É isso aí. Então só explicando um pouco melhor, cara. Cada treinador citou, por partida, não foi ao longo de cada fase, mas por partida ele citou três jogadores adversários que ele achou melhor naquele jogo. A arbitragem foi por pontuação técnica da SEDAF que nós escolhemos esses árbitros a estarem aptos a receber essa premiação. É certo, é certo o hábito principal. Ele teve, claro, excelentes partidas, um serviço prestado durante muitos anos à nossa federação. Teve muito bem no campeonato também, mas tem um algo especial que ele vai ser premiado hoje também, vai ser homenageado. Vocês vão saber daqui a pouco com o nosso apresentador. Só aproveitando a oportunidade, a federação queria agradecer muito às pessoas que colaboraram com esse candangão. No caso, a polícia militar, o corpo de bombeiro, a defesa civil, a vigilância sanitária. Ao Fausto Manuel, que aqui nós começamos a montar o campeonato desse ano, nesse mesmo local. O restaurante Fausto Manuel. A 88, que ajudou nas nossas transmissões, está ajudando. Teve a... A crona também, tubo de conexões. Então, agradecer também às administrações regionais do qual o candangão passou. Brasília, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, mas qual... Prefeituras, Prefeituras de Unaí, Lusiânia. Prefeituras de Unaí, Lusiânia, Formosa. Então, a Secretaria de Esporte também nos ajudou muito, a Secretaria de Segurança. Então, essas pessoas também fazem parte do candangão. E muitas das vezes não são citadas, não são faladas. Então, eu agradeço a essas pessoas que nos ajudaram. Hoje mesmo aqui, já hoje, pela Major Dela Torres, que passa a comandar que o Lago Sul esteve aqui. Veio dar um abraço a todos, mas não pôde ficar. E aqui leva o nosso abraço a ele. É isso aí. Esse cara que vem aí, você conhece, cara? Que está chegando aí para apresentar o nosso prêmio, os melhores do candangão 2021? Nós só desfilamos na Sapucaí uma vez, com aquele samba que diz liberdade, liberdade e abre as asas sobre nós. Então, canta para a gente. Não, não dá. Ah, pô, canta aí. Você está falando do samba, tem que cantar, pô. Não, não, não. Aí é com os caras que cantam. Eu já fui, época, época que eu era mais garoto, até cantava. Sambava, careca? Eu dava um espacinho. E ele? Não, ele não. Agora não dá mais, né? Agora não dá mais, que ele ficou... Então, com vocês, vamos deixar aqui o apresentador desse grande dia. Um dia espetacular para quem está aqui, para todos aqueles também. Vamos deixar de antemão agradecimento aos que participaram e não estiveram aqui. Quero deixar claro que muita gente queria estar nessa premiação, queria estar recebendo o prêmio de melhor do candangão 2021. Mas, infelizmente, o treinador tem um elenco, né? Todo treinador tem um elenco, mas ele só pode escalar 11. E nós podemos escalar 11, mais uma revelação. Então, infelizmente, não podemos premiar todos, mas sintam-se abraçados, sintam-se premiados também, aqueles que não estão aqui. Alguns perderam por um voto, tá, careca? Alguns perderam por um voto. Mas, enfim, só podem estar esses 11... Eu deixei de agradecer, particularmente, eu vi agora os presidentes dos 12 clubes que participaram do candangão, ao nosso tribunal de justiça, o presidente está até aqui conosco. O doutor Vinícius. O doutor Vinícius está ali, né? O tribunal também foi bem atuante. Não sei se ficou alguma coisa para trás ainda aí de... Mas são coisas bem pequenas. O campeonato transcorreu tranquilo, sem maiores problemas. Os jogadores foram leais, leais uns com os outros. Pelo menos nas partidas que eu compareci, que eu vi, o couro comeu. O couro comeu. Faz parte do futebol. Teve zagueiro, centroavante aí, que a fumaça pegou, né? Mas, eu acho que faz parte da bola. Eu uma vez, eu falei para o Zé Love. Falei, Zé Love, se eu jogasse contra você, a porrada comia direto nós dois. Você nem conseguiu nem chegar perto, cara. Pelo amor de Deus. Eu falei, eu fiz um gol uma vez, aqui no Iate. Cadê? O Webe está por aí, o Webe não vai mentir. Aruque e Capital. Aruque e Capital hoje é Capital. Meu presidente, essa hora da manhã... Deixa eu explicar. Eu falei, faltava cinco minutos para acabar o jogo. Aí eu falei, vou entrar. O treinador falou, eu não vou te colocar. Eu falei, eu vou entrar. Entrei, fiz o gol, fui campeão e acabou o jogo na maior pancada. Professor Wilson, estaria fora do seu elenco, né? Se tivesse, se batesse de frente assim, estaria fora do seu... Ah, é Amador. Amador, é verdade. Mas vamos lá. Vamos lá, sem mais delongas, vamos trazer para vocês aqui agora o nosso ícone da crônica esportiva do Distrito Federal. Um cara que a gente, eu particularmente posso dizer que eu tenho muito respeito, muita admiração. Me inspirei muitas vezes no trabalho que ele faz. E sambista, né? Grande sambista da nossa cidade. O Elton Vareta, muito obrigado, Vareta. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar no meio de tanto craque, um perna de pau. Mas estou junto com vocês. Eu coloquei essa prótese tem dois anos e estou muito feliz de estar participando aqui com vocês desse grande momento do futebol de Brasília. Eu que sou um cariense. O que é cariense? Carioca com brasiliense. Eu cheguei em Brasília em 1961. Eu tinha cinco anos de idade. Moro no Cruzeiro Velho até hoje. Sou da Aruque, da Escola de Samba, do futebol. Sou radialista, funcionário público federal aposentado. Jurado do desfile das Escolas de Samba de São Paulo, junto com o meu amigo Careca. E estamos aí, orgulhosos de ver, eu que acompanho o crescimento do futebol de Brasília. E como está hoje, que deixa a gente cheio de orgulho. Mas, para começar o nosso trabalho, vamos convidar o presidente da federação. Vem cá. Daniel Vasconcelos, o nosso presidente. Vamos ouvir aqui a palavra do presidente. Valeu, pessoal. Funciona aí. Valeu. Está funcionando? Está funcionando. Primeiramente, bom dia. Quero agradecer, acho que neste momento, a Deus, primeiramente, pela oportunidade de cada um de nós estar aqui, por este momento tão difícil, né, que todos vêm passando aí, mais de um ano aí nessa pandemia e tudo. Acho que uma situação bem simples que a gente está fazendo aqui, mas não poderia deixar de passar em branco, né, fazer, nem que seja uma homenagem simples, um troféuzinho, um reconhecimento por tudo que foi. É como eu falo, nós iniciamos nosso campeonato em um arbitral aqui, há uns seis, cinco meses atrás. E mesmo com a parada da pandemia, aí acho que em torno de 17 dias, nós conseguimos terminar a competição no dia 15 de maio, como estava previsto no início. Então, conseguimos iniciar e terminar nossa competição na data prevista. Acho que isso é muito importante. Anos atrás, aí, a gente, quando era presidente de clube, aí, nós, em 2014, terminou uma competição mais de 30 dias depois. Então, acho que hoje a gente preza muito por isso, ter data de início, ter data de término, ter organização, não ter atraso nos jogos, como a gente via muito isso antigamente. Então, quero parabenizar o Brasiliense, na pessoa da Luísa, o pai dela e todos desse clube, por ser campeão, a gente sabe, o Brasiliense já teve uma Série A e a gente tem que trabalhar e tem estrutura, toda estrutura que retorne às divisões nacionais, né? Agora, a Série D, que a gente possa subir esse ano para uma Série C, depois Série B e Série A e voltar ao cenário nacional, como já teve, Gama e Brasiliense, uma Série A. Acho que isso é muito importante para o futebol de Brasília. Brasiliense já foi campeão da Copa Verde no ano passado, acho que está no caminho certo. Esse ano foi campeão do Candangão. Então, a gente vê um crescimento, a gente vê que as coisas vêm mudando. Não é tão simples como a situação da federação é uma situação difícil. Às vezes, só quem está fora acha que as coisas são fáceis, mas o passado ali é muito difícil. Mas com muito trabalho, com muita dedicação, com muita organização, a gente vai colocando as coisas em dias. Então, vou tirar aqui que eu acho que está atrapalhando a minha fala. Como aqui, acho que está todos, fez os testes de Covid para ir para os jogos na final, acho que estamos tranquilos aqui. Então, no mais, é isso. Agradecer a cada presidente que está aqui presente. Agradecer ao presidente do tribunal que está presente. Presidente da comissão de arbitragem, Marrobson. E, principalmente, vocês, os 11 e os 12 escolhidos aqui. Como a gente fala, lógico que teria vários outros, mas alguém tem que ser escolhido. E vocês foram escolhidos. Sucuri, tive o prazer de trabalhar com ele vários anos. Ser campeão duas vezes juntos. É um amigo que eu tenho. Então, fico feliz. Como falei, uma coisa simples que a gente está fazendo aqui, Vareta. Mas eu acho que tem um reflexo positivo. Com certeza. Tem um significado positivo. Acho que todo mundo quer ser lembrado. Por mais que seja uma lembrancinha. Mas que a gente consiga valorizar isso. Então, parabéns a cada um de vocês. Obrigado, presidente. Bom, gente, agora vamos fazer as entregas, né, presidente? Chegou a hora. Vamos começar pela arbitragem. O primeiro homenageado fez sua última partida como árbitro profissional da SEDAF. Com vocês, Gil Devan Lacerda. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a Deus, né, e a minha família e todos que contribuíram para eu estar aqui hoje. E parabenizar aqui o presidente pela organização do campeonato e por toda a trajetória que vem trazendo, vem sendo feito por ele aqui à frente da federação. E aos amigos e familiares, um abraço. Bom dia a todos. Assistente 1, Leila Cruz. Bom, queria primeiramente desejar um bom dia a todos, né, agradecer por essa oportunidade de estar aqui representando a arbitragem do Distrito Federal. Parabenizar aos premiados das equipes também, que deram exemplo dentro de campo. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Agradecer à federação, ao Marrubos, ao Daniel, ao Alland, sempre por todo o apoio que tem dado aí para a gente, ao Careca, né, para o nosso segmento do nosso campeonato. Muito obrigada. Parabéns. Presidente, cada ano que passa, o nosso futebol está crescendo cada vez mais, né. Vem aí, agora, Copa do Brasil, vamos ter nosso representante na Copa do Brasil, agora, na terceira fase, não é isso? Isso, muito importante, né, se eu não me engano, dia 2 de junho, se eu tiver errado, me corrija aí, jogo Grêmio Brasiliense, lá no Sul, é isso mesmo, professor? Dia 2 de junho. Só que antes disso, temos uma missão muito importante, que é a pré-série D, né, que o Brasiliense disputa já na próxima quarta-feira. Mas se Deus quiser, vai passar. Com certeza. Segundo assistente da arbitragem, Lucas Modesto. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer, é uma felicidade muito grande receber essa premiação aqui, junto com todos os atletas premiados. Vocês são um espetáculo, vocês são o motivo do show, e a gente está aqui para corroborar com isso, né. Acho que nossa arbitragem de Brasília é uma arbitragem muito forte, em consolidação no cenário nacional, com a arbitragem FIFA, com a Mundialista, que foi a Leila, que sai no processo de Copa do Mundo feminina, né, em 2023. Com o Sábio Sampaio, entre outros representantes que estão aí disputando o Série A, o Sandro já foi participação aqui, o Wilton Sampaio. Enfim, é uma arbitragem de criação muito boa, que corrobora com o espetáculo de vocês, que são os motivos desse show que a gente faz. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a figura de toda a federação, a figura dos jogadores, são as principais pessoas, os principais personagens do show que é o futebol. Então, muito obrigado mais uma vez, e uma saudação grande a todos os árbitros que nos apoiam bastante, e toda a comissão que sempre nos dá o feedback muito bom. Muito obrigado. E agora vamos à escalação, né? Agora vai entrar em campo o time principal, vamos dizer assim, né, presidente? Os destaques... E o bom é que tem uns que gostam de falar. Ah, é? Tem? Tem, presidente? Tem uns que pegar o microfone aqui e não vai soltar. É, que beleza. Vamos lá. Dizem que todo time campeão começa com um grande goleiro, não é isso? É, não sei. Será que grande no tamanho ou na qualidade? Na qualidade, no tamanho também. Edmar Sucuri, do Brasiliense. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por esse momento, por estar aqui recebendo esse prêmio, a comissão técnica, toda a diretoria do Brasiliense que acreditou no meu trabalho, e seguir firme nessa caminhada que a gente está aí, que grandes coisas estão por vir. Maravilha. Maravilha. Agora vamos para a lateral, lateral direito, agradecendo a você que veio de longe para receber seu prêmio, Denilson do Taguatinga. Ele não chegou? Quem recebe? Então, eu falo que o presidente vai receber. Ah, o presidente vai receber, Marçal. Edmilson Marçal. Edmilson Marçal vai receber pelo Denilson. Quem aceita? É, eu gostaria de pedir desculpas, a gente tentou providenciar a vinda do atleta, mas infelizmente ele não chegou, ainda não sei dizer os motivos. O sinal dele está, não está dando retorno nem de recebimento de mensagem no momento. Então, pode ter tido algum problema aí na viagem agora de manhã, né, muito rápido para chegar aqui. Então, eu gostaria de agradecer muito aí a premiação em nome dele e dizer que a gente fica muito grato pelo reconhecimento aí de vocês com o nosso trabalho e com o trabalho do Denilson, nosso lateral. Agora nós vamos para a lateral esquerda. Ele que é do Ceilândia, Matheus Buchecha. Bom dia a todos. Quero agradecer por estar aqui nesse momento, né, e tipo, e agradecer também ao coletivo que se não fossem eles não estarem aqui. E obrigado também pelo reconhecimento. Agora vamos para a zaga. Zagueiro número 1. Ele é do Ceilândia, Liel. Bom dia a todos. Quero agradecer a todos aqueles que me deram a moral de estar aqui. Sou grato a todos vocês. Parabenizar a todos por essa festa maravilhosa que todos os anos têm. A palavra é gratidão. Agora vamos para o... Continuar na zaga. Pode continuar. É isso. O zagueiro é o Badiuca, mas a presidente representando, não é isso? É isso. O presidente do Brasiliense, Luísa, por favor. Bom, agradecer pelo evento. Primeiro, né, já que eu já subi aqui, obrigado por organizar aqui pra gente, né. Esse evento maravilhoso todo ano a gente tem, né. Então tenho só agradecer a vocês. O Badiuca, infelizmente, não pôde estar aqui, mas eu acho que sem dúvida ele mostrou realmente o trabalho dele que ele vem fazendo. Há alguns anos aqui no Brasiliense, sempre um zagueiro que se destaca bastante, eu acho que esse prêmio é merecido, né. Não é uma surpresa pra ninguém, então fico muito feliz de poder entregar pra ele. Agora vamos para o primeiro volante. Queria também, antes, agradecer a ele, que saiu cedo de casa, pegou estrada pra prestigiar o evento. Leandro Bulhões, do Capital. Queria primeiramente agradecer a Deus, né, por esse prêmio. É uma felicidade imensa de estar participando aqui com grandes craques aqui do campeonato. Valorizar a competição, que a federação tá cada vez mais crescendo. É a primeira vez que eu participo desse campeonato, tô muito feliz. Agradecer minha família que sempre tá comigo, né, tá acompanhando aí também. Um abraço a todos, minha esposa. E dizer que é uma honra ter vestido a camisa do Capital, que me deu a sua oportunidade. O presidente que tá aí acompanhando a gente aqui. Aos meus companheiros que fizeram de tudo pra que eu também estivesse aqui. Aos grandes treinadores também que votaram em mim, agradeço a eles. E tenho certeza que esse campeonato tende a crescer, como todos falaram aqui, que querem colocar novamente grandes clubes no cenário brasileiro. Valeu. Aplausos Um forte abraço aos nossos apoiadores. Oito, 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 oitenta e oito, oitenta e oito, oitenta e oito, oitenta e oito, ou de César. Crona, tubos, conexões, Fausto Manuel, em live produções. A todos vocês, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Volante, dois, Dadinho do Lusiana. Bom dia a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, parte deste momento tão maravilhoso assim na minha vida. Agradecer também meus companheiros, né, porque sozinho ninguém não consegue nada. e agradecer a todos que contribuíram de alguma forma para que eu pudesse estar aqui nesta manhã. Muito obrigado a todos. Agora vamos para o meio. Presidente, e agora? Vai começar os juniores? Vamos sim, já teve o arbitral, juniores, se inicia 19 de junho. Maravilha. Então vamos agora para o meia. Iuri, do Unaí. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, a federação, aos treinadores, pelo reconhecimento. Estou muito grato. E no mais, muito obrigado. Parabéns. Agora vamos para o ataque, presidente. Vamos para o ataque. Agora falou a minha língua, hein? É mesmo, presidente? Traduz aí, presidente. Traduz aí, presidente. Agora foi para o goleador. Agora eu entendo. Era no Abadou igual o Careca? Não, o Careca jogou no Brasília, profissional. Mas ninguém, ninguém viu. Foi na época do Pelezão ainda. Foi na época do Pelezão. Acho que muita gente nem sabe onde era o Pelezão aqui em Brasília, né? Ali atrás do Parque Shopping ali, né? Era artilheiro mesmo? Era, sozinho. Sozinho. Atacante extremo. Um. Luquinhas, brasiliense. Obrigado. E agradecer primeiramente a Deus, né? Por estar aqui. Também nosso elenco do Brasiliense, comissão, diretoria. Estou muito feliz por estar aqui nesta manhã, né? É isso aí. Mas o que ia falar muito ainda não chegou, não veio, ainda não foi, não falou, ficou tímido aqui para falar. Não, acho que o último vai falar, impossível. Ah, é, será? Vamos ver. Tem que ter um discurso aí no final. Tem que ter um discurso, não tem, presidente. Atacante extremo 2, o Ebert, do Lusiana. Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a Deus. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã. Agradecer à comissão, à diretoria, ao presidente e aos meus companheiros. Muito obrigado. Agora, ele é conhecido como artilheiro do amor. Artilheiro do amor. Atacante Zelove do Brasiliense. E artilheiro da competição, né? Parabéns. Parabéns. Queria agradecer a todos por essa oportunidade, aos treinadores que fizeram essa votação entre os melhores, né? Agradecer a federação, o Brasiliense que vem dando essa estrutura dia a dia para nós aí, né? Graças a Deus a gente vem conquistando aí, conquistando a Copa Verde. Agora o campeonato do campeão está sendo muito importante para a gente. É isso aí. Parabéns. Mais uma vez, nossos agradecimentos a 88 Oudicesa, a crona, tubos, conexões, Fausto Manuel e live produções. Presidente, eu gosto de falar assim, sabe por quê? Porque eu tenho um problema muito sério de coluna. Porque eu ganhei 31 vezes o Carnaval de Brasília. Então, de tanto levantar troféu, tive um desvio na coluna. E eu gosto quando eu falo assim, ele é tricampeão. Tricampeão. Mas eu vou falar depois. Porque antes eu vou falar do Revelação. Do Revelação que é um garoto que tem como treinador juninho, júnior, treinador de goleiros. Eu estou falando do Revelação do Campeonato, o goleiro Lucas Diniz, do Taguatinga. Treinado pelo Juninho. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer ao preparador de goleiro júnior, que me capacitou bastante para que eu possa estar aqui hoje. E agradecer também a oportunidade que eu tive de estar aqui hoje. Obrigado. Mas como eu estava falando, presidente, eu gosto de títulos. E esse, ele é tricampeão. Ele ganhou em 2019, ganhou em 2020 e 2021. Ele gosta de ganhar títulos. Eu estou falando do técnico Wilson Tadei, do Brasiliense. Bom dia a todos. É um momento importante, gratificante. Um momento da equipe do Brasiliense. Quero parabenizar a todos. Parabenizar os jogadores que conseguiram esse feito maravilhoso. Isso leva para a carreira de vocês. É currículo. E isso é importante. A participação de vocês, da forma como a própria federação está dizendo, os próprios arbitragens estão falando. Que o comportamento de vocês for exemplar. E isso é muito bom para o futebol, principalmente o futebol candanguense. Quero agradecer a presidenta Luísa, pela confiança. O senhor Luís Estevam, pela confiança depositada na minha comissão. Agradecer a todos os meus jogadores, comissão, aos amigos. E dizer que assim se faz futebol. Futebol, nesse momento aqui, é um momento de alegria. Mas o futebol, ele é sério. E a gente tem que sempre encarar com seriedade todas as nossas performances. Portanto, parabéns a todos. Parabéns ao grupo. Parabéns à federação. Bom, gente, queria fazer um agradecimento todo especial aos presidentes do Samba Baia, Formosa, Sobradinho, Real Brasília, Taguatinga, Unaí, Lusiânia, Gama, Santa Maria, Capital, Ceilândia e Brasiliense. O nosso muito obrigado pela dedicação de vocês ao nosso futebol. Agora, convocar todos os premiados para a foto oficial. Cada um traz o seu troféuzinho aí e vamos tirar aquela foto oficial. todos os atentos. Vamos entrar em campo. Arbitragem também? Arbitragem também. Todos os premiados. Vamos chegar aqui na frente, por favor. Nunca tomou amarelo esse menino, né? Não, não, não. Nós estamos aqui na frente, por favor. Não, não, não. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Para poder ter mais organização, mais visibilidade, porque eu acho que isso é bom e importante para todos nós. Então, meu muito obrigado. Obrigado à minha família que está aí. Obrigado a cada um de vocês, tirar o tempinho de vocês para poder estar aqui. E, como eu falei, é uma homenagem, singela homenagem, uma coisa simples. Mas é de coração. Mas eu acho que é importante, é de coração, que a gente não poderia deixar passar em branco. Então, muito obrigado mais uma vez. E, reforçando, Candangão 2022 nos aguarde aí que tem novidades. É isso aí, presidente. Muito obrigado e bom dia. Presidente, fazendo aqui o troféu, recebendo o troféu. Aí, 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 aí. Agora será entregue um brinde para o presidente, Luísa. E o outro, o Daniel. Vamos mostrar aí. Vamos mostrar aí. Aí, mostra ali, Luísa. Socorro e perdeu o molho. Peraí, deixa eu tirar aqui. Não, vou tirar da outra. Pô, isso aqui com a coca, Socorro. Agradecendo aos colaboradores, aos jogadores, às comissões técnicas, aos presidentes, a todos que, direta ou indiretamente, trabalharam pelo Campeonato Brasiliense. A todos vocês, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Fui! Tchau. 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 E aí